Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! Namastê, vídeo! Ah, meu nome é Emerson, claro! Hoje eu quero fazer um vídeo falando sobre rótulos. É, rótulos, coisa mais chata do mundo! Se bem que depende, né? Rótulo não é a coisa mais chata do mundo. Tudo depende da fórmula como você emprega essa palavra. Rótulo pode ser uma coisa muito legal, como uma tag. Ou seja, é algo que descreve determinado produto, ou seja, lá o que for. Mas não tem coisa pior do que rótulo. Há aquela coisa que as pessoas usam para descrever, rotular uma pessoa. Isso sim é um saco, e ó, abafa! Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu recebo muita, mas muita sugestão. Pelo menos nisso eu não posso reclamar, né? Porque eu não tenho assim a minha cabeça tão fértil. Às vezes, ó, faia um pouco, né? Faia, faia mesmo. Faia é falha, tá? Eu não sou tão despreparado. Eu não sou assim tão inculto como muita gente pensa, tá? É que eu gosto de brincar com algumas palavras. Eu gosto de tornar algumas palavras populares, mas enfim, eu tô prolixando, abafa, volta! Então, eu tenho muita sorte porque a grande maioria das pessoas que são meus amigos aqui no YouTube, no Vimeo, no Facebook e todas as outras plataformas sociais, eles estão sempre me dando dicas, estão sempre comentando, a gente tá sempre conversando. E eu recebi uma indicação que eu achei muito legal. Eu não lembro quem foi que mandou isso, porque já tem bastante tempo, mas eu pelo menos lembrei da sugestão e hoje eu quero falar sobre isso. Rótulo. E você sabe que título de rótulo? Ah, tá preparado? Pessoas com mais de 30 anos que não está casado, que não tem ninguém. Se for homem, é gay. Ou se for mulher, é titia? Gente, vamos para... Para! Para esse mundo motorista, porque eu quero descer. Olha, primeira coisa, uma coisa não tem nada a ver com a... Nossa, uma coisa da coisa da coisa? Mas enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que a gente tem que seguir alguns padrões? Que a gente nem sabe quem foi que impôs. Ah, você quando chegar nos 30 anos, você tem que casar. Tem que casar. Porque senão tem alguma coisa errada com você. Por quê? Gente, a gente não vive mais no ano de 1800 e alguma coisa, né? Nós já entramos no século XXI. As coisas têm que ser diferentes. Não dá para continuar desse jeito. Tomou assim, tosco, sem olhar para o lado. O mundo é muito mais do que isso. O mundo é muito mais do que o seu umbigo. Olha, deixa eu fazer uma adendo no meio disso. Lá vou eu prolixar de novo. Quando eu falo você, você, é você. Mas você também não é você. Porque eu falo com muitas pessoas. E eu não gosto de falar vocês. Porque agora eu estou olhando para você. Então se te serve, é você. Se não te serve, é aquele outro você. Tá? Entendeu? Entendeu o seguinte. Se eu falar, ah, você é meio tosco. Você sabe que você não é tosco. Mas tem gente tosca que está me assistindo. Então, é para essa pessoa. Tá? Então, saiba separar. Você sabe, né? Enfim, nada a ver. Mas, ok. É que eu não tomei meu remedinho. Mentira. Tomei meu remedinho sim, de dor. E esse remedinho me deixa louco. Ah, deixa eu fazer mais um adendo no meio disso tudo. Eu não estou usando batom. Algumas pessoas se esmaram de me mandar recado dizendo que eu estou usando batom. Que eu estou usando gloss agora. Não é batom. Ó, eu uso isso aqui, ó. Eu estou usando isso aqui, ó. Tá vendo? O que que está acontecendo? Os remédios que eu estou tomando estão ferrando o corpo todo. Está ficando tudo muito seco. Tá? Está um horror mesmo. E a boca está rachada. Então, isso aqui é um produto que é uma manteiga de papaya. Que serve para hidratar. Então, está brilhante mesmo. Não estou nem aí se fica com a aparência de batom. O importante é que pelo menos não está seco e está hidratando um pouco. Porque o negócio aqui está feio, viu? Está feio mesmo. É muito remédio na cabeça. E aí descompensa tudo. Mas vamos voltar para o assunto, Emerson? Para de prolixar. Bom, o que acontece é o seguinte. Algumas das pessoas que me seguem, eles sempre falam o seguinte. Poxa, eu estou passando por algum tipo de preconceito. O que que eu tenho que fazer? A minha família fica me enchendo o saco. Porque eu já cheguei nos quase 30 anos e eu ainda não me casei. Eu tenho que casar? Não! Não, você não tem que se casar. Você não tem que fazer o que os outros impõem. Você tem que fazer aquilo que o seu coração manda. Você tem que ser feliz. Quem foi que disse? Aonde é que está esse manual que diz que quando você chega aos 30 anos, você tem que estar casado? Quem foi que falou isso? Gente, hoje a possibilidade de vida é muito maior do que na época de 1800 e 1700. Hoje a média de vida de uma pessoa saudável chega a ser 70, 80, 90 anos em alguns casos. Então a gente tem mais é que aproveitar a vida. Não tem esse negócio. Ah, chegou aos 30 anos, tem que casar. E aí se você for ficar nesse desespero, você vai encontrar a pessoa errada? Sabe o que vai acontecer? Você vai ferrar a sua vida e vai ferrar a vida da pessoa que está do seu lado. O importante é você ser feliz. Se você se gosta, se você se aceita, se você gosta da pessoa que você é, quando tiver que ser, será. Quando tiver que ser, vai acontecer. Se acontecer de você encontrar alguém que você gosta com 40, com 50, 60, 70 anos, com 100, com 1.000 anos, não importa. O importante é você estar pleno. Agora, claro que eu entendo que a gente vive numa sociedade hipócrita. A gente não, porque eu não vivo mais nessa sociedade brasileira. Mas no Brasil tem muita hipocrisia sim. As pessoas têm essa mania de rotular. Ah, fulano com 30 anos não está casado? Hum, nem te conto. Você não tem ideia do que está acontecendo. Ah, vá para o raio que o parta. E se for também, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, não se prenda a nenhum tipo de rótulo. Não vá tentar achar um relacionamento relâmpago, porque você vai se estrepar. Eu sei o que eu estou te falando. Eu sei. Nem vou ficar entrando muito nesse interim todo, porque a minha vida não é um livro aberto. A minha vida é um livro fechado. A minha vida é um livro aberto quando eu falo aqui com você. Mas eu não vou ficar falando toda a minha história de vida, porque senão eu teria que ficar contando 40 anos de vídeo aqui com você. Então eu faço resumo de coisas pequenas. E eu também posso usar exemplos de amigos e de amigas que eu tenho. Esse negócio de falar que mulher depois dos 20 anos, mulher com quase 30, é titia, vai ficar encalhada. Ah, pelo amor de Deus, gente. Que absurdo. Eu, às vezes, eu uso esse tipo de coisa, eu tenho vontade de chorar, mas ao mesmo tempo eu tenho vontade de gargalhar. Por que essa insegurança? Por que uma mulher tem que ter um homem do lado dela? Ou ter outra mulher? Não sei. Pra ser plena. Por quê? Bom, eu já cansei de ouvir esse tipo de coisa. Eu tive dois exemplos na minha vida. Eu tive duas tias que foram solteronas. Elas não casaram. Morreram virgem. Pelo menos é o que falavam, né? Eu não sei. Eu não estava lá naquela época. E você não tem ideia. Eu me lembro quando eu era moleque da discriminação. As coisas horrorosas que eu via dessas minhas tias. As pessoas falavam, ah, elas são bruxas, são encalhadas, são mal amadas, por isso que não casaram. E não. Elas estavam bem desse jeito. Elas não queriam outra pessoa. Elas se completavam. As duas estavam super bem, morando uma com a outra. Eram super amigas e estavam felizes. Agora, é claro que esse tipo de preconceito mexeu um pouco com elas, principalmente naquele tempo. Hoje eu acho isso mais tranquilo. Hoje eu acho que se elas estivessem vivas, com 30, 40 anos, nesse período, elas saberiam lidar com isso melhor. Mas é muito triste a forma como as pessoas tratam os outros, simplesmente por elas serem um pouquinho diferentes da grande maioria. Você já notou isso? Ó, vou dar alguns exemplos. Eu conheço mulheres maravilhosas, com 40 anos, mulheres lindas mesmo, que são solteironas. Ah, mas então você pensa, bom, elas são solteironas, são mal amadas, né? São nada! Você não tem ideia. Primeiro elas se amam. São mulheres lindas, mas lindas daquela de caiu queixo, que você olha e você babá, você fala, oh my god. É, eu tô falando a verdade sim, mulheres lindas. E vou te dar um exemplo, nem vou falar quem é. Uma das minhas amigas com 40 anos, hoje que é uma solteirona, né? Já que fala que, ah, passou dos 30, é solteirona. Já casou? Casou. Não deu certo? E reparou que ficar sozinha é a melhor coisa. Até aparecer alguém ou não, ela tá muito bem, obrigado, sozinha e tá mais linda do que nunca. É estranho, porque quando eu falo que eu recebi uma vez um recado de uma pessoa me pedindo pra falar sobre isso, tudo bem que foi uma pessoa pedindo, mas eu já recebi alguns recados de pessoas falando sobre esse assunto. E aí, não sei por que me deu essa vontade de falar. Eu vou usar o meu exemplo de vida. Quarentão, quarentão nas costas, mas com essa carinha de... Ah, legal, ó, é alguém que gostou do meu... De algum vídeo meu. Quer ver? Ó, dá pra ver? O Lu, o Lu do estilo bifásico. Uau! Aliás, esse é um cara que eu adoro, viu? Ele e a mãe dele. Enfim, nossa, não tem nada a ver. Mas enfim, Lu, obrigado por falar alguma coisa no meu Twitter. Muito legal. Nossa, o que eu tava falando? Ah, então, me deu vontade de falar sobre isso, porque eu vejo que cada vez mais as pessoas, às vezes, ficam deprimidas, ficam chateadas por não fazer parte daquele modelo que a sociedade impõe. Ah, eu tava falando de mim. Quarenta anos com essa carinha de vinte. Faz de conta, né? Photoshop, não tem nem Photoshop pra... Acho que foi por isso que eu recebi esse recado do Lu, porque o Lu dá umas dicas muito legais de maquiagem pra homem. Eu acho que as pessoas têm que ficar bonitas o tempo todo, sim. O meu problema é que eu sou preguiçoso, né? Porque se eu seguisse as dicas dele, nossa, eu ia ficar um garotão de dez anos aqui nesse vídeo. Mas o dia que eu deixar de ser preguiçoso, vou começar a fazer algumas coisas, enfim. Aí sim eu vou falar, ó, quarentão, mas enxutão. Enfim, enxutão eu tô. Tô muito bem com a minha idade. E o que eu posso falar ao meu respeito? Eu sou um cara que eu adoro ser livre. Eu me amo. Eu me gosto de verdade. E eu não consigo me imaginar preso de tal forma que eu não possa fazer minhas coisas, que eu não possa viajar. Eu sou louco o suficiente pra falar, a partir de agora estou mudando tudo. Quero mudar tudo. E eu mudo isso o tempo todo. Quer um exemplo? Olha só as loucuras que eu fiz no meu cabelo. Mudo de país de uma hora pra outra. Tudo bem que eu já tô aqui há seis anos, eu já tô mais tranquilo. Mas eu sou um cara que eu gosto de estar sozinho. Estar sozinho não significa ser encalhado, muito pelo contrário. Significa estar feliz no relacionamento que eu estiver tendo nesse momento ou não. Mas estar feliz. O fato é que eu não preciso casar com alguém, ter um papel assinado e entrar numa igreja que eu não acredito só pra que as pessoas falem. Ah, que legal. Esse é macho man. Ser macho não é isso, não. Ser homem é muito mais do que ficar dando satisfação pra uma sociedade hipócrita e falida. Ser homem é você aprender a ser honesto, coerente e íntegro com as suas atitudes. Isso eu sou. Então por que eu tô falando isso? Porque não importa. Já passei dos 30, não casei e não vou casar. Isso é uma coisa que eu tenho certeza absoluta. Não vou. Não vou porque não quero. Isso não significa que eu não vá estar com alguém. E se você passa por esse problema também, dane-se o que os outros pensam, tá? Enfim, você reparou que eu falei, 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 falei pra caramba. Fiquei nessa enrolação só pra te dizer o seguinte. Se você já passou dos 20, claro. Se você já passou dos 30, 40, 50 ou seja lá o que for. Não se preocupe com o que os outros vão falar. Isso não interessa. Não importa. O que importa é você ser feliz e acabou. E Zé Fini, é isso. Bom, falei demais, né? Me desculpa, mas eu tenho essa péssima mania de ser uma matraca, trica. Não paro mesmo. Mas é isso. Abafa. Mais uma vez a palavra é isso. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Ah, o beijo. As pessoas ficam me pedindo beijo agora. Então beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho